Fala galera, Daniel falando aqui e você seja muito bem-vindo ao canal VCT Tecnologia. Como resolver o erro D3DX9Underline43.dll ao abrir jogos no seu PC? Nesse vídeo vou te mostrar uma forma fácil e rápida para resolver esse erro. E esse processo serve para qualquer jogo, Fortnite, GTA, League of Legends, entre outros. Então se for útil para você e te ajudar, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Agora vamos começar. Primeira coisa pessoal, vocês vão clicar no link que eu vou deixar no comentário fixado, onde vocês serão direcionados para este site, dllfiles.com. Esse site nada mais é do que um site onde você encontra DLLs. E o que a gente vai fazer aqui, vocês já estarão nesta página, que é a página onde vocês serão direcionados para esta DLL, que é o problema do vídeo. Vocês vão descer até aqui, podem escolher a opção que vocês desejarem, tá? Eu recomendo que seja esta aqui. Clica em Download, aguarda ele começar a fazer o download da DLL. Aí escolha um local para salvar, pode ser esta pasta aqui mesmo que eu já deixei. Vou vir aqui, agora o que eu vou fazer? Vou localizar a pasta, vocês precisarão, claro, de um programa extrator, que no caso eu vou utilizar o WinRAR, mas pode ser o ZIP também, se vocês acharem melhor. Pode extrair no mesmo local, dá para facilitar. Clica em Instruct Here. Pronto, ele baixou aqui dois arquivos, esse readme não precisa. O que interessa para a gente é este arquivo DLL. O que vocês vão fazer agora, pessoal? Vocês vão copiar esse arquivo, dando um CTRL C. Copiou a DLL, agora vocês vão aqui na sua barrinha de tarefas. A minha barra fica aqui à esquerda, provavelmente a de vocês estará aqui embaixo. Vocês pesquisem aqui na lupinha, explorador de arquivos. Abriu, vocês procurem pelo diretório C, cliquem no diretório C, desçam até o Windows, pasta Windows. Pesquisem por System32, vai estar lá embaixo. Aqui, pasta System32. Agora vocês vão fazer o que? Vocês vão colar aqui dentro dessa pasta, dando um CTRL V. Se ele pedir esta informação aqui, você precisará fornecer permissão. Clique em Continuar. Se você já tiver este arquivo, você pode substituir sem problemas, tá bom? E agora você vai voltar para a pasta Windows. E você vai procurar a pasta Sys164, essa aqui embaixo. Vocês vão fazer a mesma coisa. Vão colar. Clique em Continuar. Colou. Agora vocês tentem acessar o jogo que estava dando problema. Se ainda assim vocês não conseguirem acessar o jogo, Como dica final, eu recomendo que vocês coloquem esta mesma DLL, este mesmo arquivo, que vocês copiaram para essas duas pastas, na pasta original do jogo, tá bom? E é dessa forma que você com certeza conseguirá resolver este problema e conseguirá acessar os seus jogos preferidos. Então, se essa dica foi útil para você, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa aquele joinha nesse vídeo. Deixa também o seu comentário aqui embaixo, se essa dica te ajudou ou se não te ajudou. Deixa aqui embaixo que se eu souber eu respondo rapidinho e eu posso até trazer outras soluções para vocês, tá bom? Então, meu, muito obrigado. Nos vemos por aí. Um abraço e tchau.